Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 olha, Zilu Camargo e Antônio Casagrande, gente, vocês sabem que eles estão aí namorando um bom tempo já, depois da separação da Zilu com Zezé de Camargo, já tá aí um namoro aí, já tá pra lá de muitos anos, né gente? Então o que que acontece? A Zilu, mas o Antônio Casagrande, eles terminaram, gente, eles terminaram, eles, porque agora, gente, com esse negócio da Zilu fazer palestra, ser palestrante, a Zilu agora não vai estar muito, assim, nos Estados Unidos mais, ela vai andar muito, né, fazer palestra, vai viajar muito, né, fazer muitos compromissos, tudo. Gente, a Zilu no Brasil, tá no Brasil, tá no Brasil, nesse momento, tá em BH, tá? Mas, gente, eu acho que esse casal tem volta, eu acho que tem volta, eu acho que tem volta aí, viu? Apesar que o Zezé e a Zilu, gente, há muita gente fala, né, que isso aí é mentira. Gente, a Zezé e a Zilu ainda vão terminar juntos, gente, não adianta, né? Não adianta, foi feito pra viver juntos, né? A amante chegou e enxerida, e entrou na vida desse casal por causa de dinheiro, simplesmente por causa de dinheiro. Eu não gosto bem do Zezé. Zezé já tá velho, já tá muito murcho, né, como se diz, o pessoal fala, né? Então, é... A Zilu também, gente, eu, se fosse a Zilu, não queria mais, não, depois de velho, né, que a amante não quer mais, a gente vai querer mais, não é mais, não é mesmo? Então, é... Eu acho que esse namoro aí da Zilu e o Antônio em casa grande, gente, vai ter uma reatação, acho que eles vão voltar, acho que voltam. Inclusive, o Antônio ficou olhando, né, as cachorrinhas da Zilu, né? As cachorrinhas da Zilu ficou tudo lá na casa do Antônio, ficou olhando as cachorrinhas pra ela até que ela volte do Brasil, né? Mas eu tô vendo, gente, uma possível volta aí, viu? Porque o Antônio gosta muito da Zilu, né, gente? Ele ama a Zilu, ele ama mesmo a Zilu de verdade, né? Então, eu acho que ele vai aceitar, né, as vezes que ela tem que sair pra fazer palestra, né? Acho que ele vai aceitar, porque agora a Zilu virou também, além de palestrante, apresentadora. Então, é muita coisa pra ter um namorado ou um marido, né? Mas muita gente consegue aconselhar, né, gente? O casamento, o trabalho, tudo aquilo assim, consegue fazer tudo, né, encaixadinho direitinho, né? Então, mas eu acho, gente, que vai ter uma volta aí, porque, assim, não vai ser uma coisa fácil, né, pro casal, né? Mas a Zilu, eu acho que a Zilu também não ama mais ninguém, como ela amou o Zezé. Zilu mesmo. Às vezes tá com o Antônio ali também, né, pra ficar mesmo, pra ter um amigo por perto, alguma coisa assim, mas amar, como ela amou o Zezé, não ama não, viu, gente? Ela não ama mais ninguém desse jeito. Inclusive, eu tô tendo as palestras dela, essas palestras que ela tá fazendo, essas palestras, ela tá contando o que que o Zezé fez com ela e a tia Zona fez com ela, os dois, né, os dois chutou ela do Brasil, né, riu dela, falou mal dela. Não, vocês não têm noção do que, a Zilu deve ter palestra agora, pra tu contar o lugar, vocês vão saber o que é que aconteceu, que a Zilu tá contando tudinho o que esses dois fizeram com ela. E o resultado da palestra é pra Zilu dizer, né, que ela superou, que ela saiu dessa, que hoje ela tá bem, ela conseguiu, né, recuperar, sair da depressão, largar a bebida e tudo, e hoje ela tá aí, né, gente, bonita, né, e elegante, e a mesma coisa que ela quer fazer, passar pra todas as pessoas o que ela passou e como ela está hoje, né? O foco dessa palestra é isso aí, exatamente isso aí, né? Mas aí, gente, esse negócio da gente querer um casal pro outro, querer, isso aí não ajuda, né? Isso aí é só Deus, que for bom pra eles, né, gente? Tá bom pra nós também, né?